Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mr. Spencer Locação de trajes para festas e casamentos 30266668 Nossa equipe de reportagens esteve no Rancho São Paulo para registrar a 5ª edição do Fute Show Um futebol entre amigos Aquecimento Dribbles Faltas Tumultos Gols Isso é a paixão nacional Futebol Verdadeiros clássicos em campo Como Botafogo e Vasco Palmeiras e Santos Mas neste campeonato O show mesmo é da amizade É a 5ª vez que a gente faz esse encontro Onde vem os grandes políticos Vem empresários Vem os nossos amigos Que praticam o grande futebol Esse esporte que mundialmente é adorado E a gente está fazendo aqui hoje Aqui no Rancho São Paulo Graças ao nosso grande amigo O empresário Jamil Nami Que abriu as portas desse paraíso Que realmente é show aqui esse rancho Enquanto a bola rola em campo Fora dele Muito bate-papo entre os convidados do Fute Show É uma partida de futebol Bigas, bigas É um evento de integração Aqui tem velhos amigos Pessoas que a gente não vê Há muito tempo Pela correria, pela atividade de cada um Então é importante Futebol é um fator importante De integração Então está de parabéns aí As pessoas que ajudaram a promover esse evento Porque sem dúvida nenhuma É um evento que principalmente Para quem gosta de futebol Significa integração E uma amizade muito boa E uma festa entre amigos Que só tem amigos hoje aqui São eventos dessa natureza Que fazem com que nós, campograndenses Nos sentimos orgulho Das parcerias, dos empresários Que reúnem num momento de lazer Pessoas de quase todos os ramos De quase todas as classes E de diversos segmentos profissionais E já é a noite Quando acontece a final do campeonato Grêmio e Palmeiras disputam o troféu Edson Giroto Eu acho que é de fundamental importância As empresas estão participando desse tipo de evento O Cachopa consegue reunir Grandes nomes da sociedade campograndense É totalmente descontraída É uma alegria É uma festa, é verdadeira festa Na realidade É um congraçamento De pessoas que se conhecem Para se entrelaçarem cada vez mais No seu relacionamento de amizade Esse é um evento muito importante pra gente É um evento onde estão aí O pessoal de Campo Grande Onde está representando O pessoal que consome os nossos produtos Pessoas interessantes Pessoas agradáveis Pessoas que fazem a noite de Campo Grande Que fazem o movimento da nossa cidade E antes da premiação para o primeiro colocado O evento Futshow homenageia algumas personalidades Presenteando-os com vinhos da Casa Colonial E kits da Peugeot Eu fiquei surpreso ao chegar aqui Ver este movimento Esta aglomeração Muita gente E é um acontecimento importante Porque de certa forma É um congraçamento Eu estou vendo aqui Representando várias empresas E de forma que eu me sinto feliz Em ser um dos homenageados Eu estou muito feliz de estar aqui Gostoso Um ambiente bastante agradável Gente vendo amigos Companheiros Pena que eu estou podendo jogar Para ficar para uma outra vez E quem recebe o troféu de segundo lugar É o time do Palmeiras Porque em primeiro por 3 a 0 Vence o Grêmio E fica com o troféu Edson Giroto O evento Futshow Se consagra pelo dia de plena descontração Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui